Boa noite, gente. Mais um vídeo pra vocês. E hoje eu resolvi fazer um vídeo pequeno pra vocês, mas porque hoje eu fui comprar uma guia pros cachorros e eu achei um absurdo de caro. E cada guia na loja que eu vi era de 30, 28, a mais barata. Aí eu resolvi fazer minha própria guia. Aí, como eu resolvi fazer minha própria guia, eu resolvi gravar também pra vocês pra ver. Passo a passo, né? Passo a passo, quanto ficou e vou passar os preços. Olha, gente. Aqui é um metro de corda que custou um real. Aqui, cada argolinha dessa, um e cinquenta. E esses daqui eu mandei fazer no serraleiro. Custou cinco reais. Aí usa dois. É. Então, quer dizer que essa guia grande, do jeito que ficou aqui, saiu por doze e cinquenta. Sendo que eu ia comprar por trinta reais. E eu mesmo fiz. Vamos passo a passo. Gente, primeiramente, bota a argolinha. Isso. Depois pega a peça que eu mandei fazer, que é super fácil. Qualquer serraleiro faz. Essa primeira ponta, ela vai ficar de segurar ou de botar? Essa daqui vai ficar pra passar no pescoço do cachorro. Sim. Aí, olha. Botou aqui, é simples. Só fez isso. Um metro é o suficiente, né? Um metro é o suficiente. Não precisa mais que isso. Bateu. Vem aqui com a outra. Cuidado com o dedo, gente. Olha. Ela tá praticamente pronta. Isso. Aqui agora, depois, você pode pegar e dar uma... Um isqueiro, dar uma queimadinha nessa corda aqui, pra ela ficar... Pra não ficar desfiando. Pra não ficar desfiando. Isso. Aí, agora, gente... Outro lado. A gente pega aqui. Enfia aqui. Gente, não reparem a qualidade do vídeo, não. É porque está à noite aqui, tá? Estamos gravando à noite. Isso. Olha. Aqui já fica que vai no pescoço do cachorro. Não machuca ele. Porque aí, quando ele começa a forçar, aperta um pouquinho e ele frouxe. E é ótimo pra você andar com o seu cachorro no meio da rua. Agora, gente. Olha. Isso aqui é simples. Você vai fazer mais ou menos o tanto que você quer. Pra você segurar. Isso. Entendeu? Ó. Tá aqui. Pronto. Botou. Médio no punho do braço, né? É. Médio no punho do braço. Botou aqui. Deixou sempre a armeirinha lá de fora. Fechou. Pronto. 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 Fechou o outro. Vamos cuidar com o dedo, pra não revertar o dedo. Fechou o outro. Dá uma batidinha só pra ficar mais forte. Pronto. Pronto, gente. Olha. Foi rápido, né? A guia já tá pronta. Em menos de cinco minutos eu já fiz a guia. Rápido, prático e bem conta. Essa outra aqui é a outra que eu fiz. Serve muito pra você andar com o cachorro no meio da rua. Agora, vamos testar no meu cachorro aqui. E olha que meu cachorro é grande, mas ele não consegue me arrastar. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Olha. Olha. Não machuca o cachorro. Aqui você enfia na mão. Pronto. É. Vem. Tá pronto pra passear com o bicho. Passear, levar pra onde você quiser. Ele não solta daqui de jeito nenhum. E... Pode ir... É bom pra... Às vezes eu ia dar banho nele, tinha que ficar segurando nele. Aí agora aqui, ó. Pronto. Ótimo. Você segura. Vambora. Olha aí, pessoal. Ele nem se incomodou. Nem nada. Vamos. Ele fica feliz assim porque ele já acha que vai passear. É. Entendeu? Botou a guia nele, ele já tá achando que vai passear. Entendeu? Xero. Muito prático. Esse é o xero, gente. Pronto. Ih, estava encarando. Por quê? Eu que fui com medo. Bora. Vou terminar o vídeo. E aí, gente. Ele só tem tamanho. Mas ele é brincalhão igual uma criança. É que tamanho não é documento. Agora tem outras aqui. Elas são pequenininhas, mas elas são bem bravas. Gente. Né, Xero? Olha aí como ele quer brincar. Olha a cara dele. E aí, gente. Foi o pequeno vídeo, mas com carinho para vocês. Para vocês poderem fazer. E antes da gente terminar esse vídeo, quem não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Assine o sininho. Deixe seu like. Fique com Deus e boa noite. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.